Não é história não, né? Não, não. Agora é nome diferente, viu? É. Então, aí esse outro foi um rapaz, ele foi levar um currículo na empresa, né? Ele, o nome dele, o gerente é Rony e o Ezra, o gerente da empresa. E o outro rapaz foi levar o currículo, chama Gessandro. Aí o Gessandro pegou... Gessandro. Gessandro. Aí o Gessandro falou assim, então, eu quero ser funcionado em sua empresa, aí, para começar, eu quero ganhar um salário de 10 mil reais por mês. Aí eu não tenho transporte para ir para a empresa, vocês, eu quero que a empresa me forneça uma BMW, que eu ir de carro para a empresa. Aí ele colocou no currículo. E também, eu vou querer também uma casinha com a janela à frente e virada para o mar, porque eu também não tenho a casa de morada. Aí colocou no currículo, né? Aí mandou para a empresa, aí compensou que não. Aí o Rony, o Ezra, leu o currículo dele, aí ligou para ele. Aí ligou para ele, aí me falou assim, ô, Gessandro, nós vimos o seu currículo aqui, então, nós vamos postar sua proposta. Vem aqui para ir trocar ideia. Aí o Gessandro foi feliz, nossa, eu já acerto no emprego. Aí o Rony, o Ezra, então, nós somos a diretoria aqui da empresa, nós vimos o seu currículo aí. Se você colocou no currículo, você queria um salarinho de 10 mil reais, você trabalha na nossa empresa. Nós não vamos te dar um salarinho de 10 mil reais, vamos te dar um valor de 20 mil reais. É mesmo? É mesmo. Aí, então, você colocou aqui no currículo, você queria uma casinha, aí não, a casinha é um sinal, porque vai ter o carro, né? Você falou no carro, você colocou o carro na segunda opção, então, você pediu uma BMW. Uma BMW, então, nós vamos não te dar a BMW, vamos te dar uma Ferrari. Uma Ferrari! Beleza, por favor, obrigado, obrigado a Deus. Aí, né, aí ele falou assim, ó, você falou aqui no currículo que você queria uma casinha à frente, a janela à frente e virada para o mar. Nós não vamos te dar uma casinha à frente e virada para o mar. Nós vamos te dar um apartamento no hotel, no hotel, cinco estrelas, a janela à frente e virada para o mar. Aí o Gessandro, meu Deus do céu, você está brincando comigo. Aí ele falou, você que começou. Aí ele falou, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu.